E aí galerinha, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Tô um pouquinho atrasada, então eu vou falar rapidinho aqui pra vocês o que que vai ser o vídeo de hoje. Estamos indo pra Jundiaí, mas eu vou parar direto pra fazer as sobrancelhas, dias de luta, dias de glória, né gente? E agora são 9 horas da manhã, por isso que eu estou um pouquinho atrasada, porque é uma hora daqui pra Jundiaí, e lá tá marcado pras 10. E hoje também vai ter uma coisa super especial, que é a Vita Joias vai anunciar a ganhadora do concurso Embaixadora Vita Joias 2021. Vai reunir todas as meninas, enfim, e eu espero que eu possa gravar tudo pra vocês. Hoje pra anunciar a ganhadora, pode levar uma acompanhante e eu vou levar o meu... Seu marido, mas... Mesmo que eu não for a ganhadora, gente, eu quero tá lá nesse momento, porque é muito especial, é uma oportunidade que eu tive, uma experiência, enfim. É, já troquei todas as crianças, as bolsas já estão aqui em cima da mesa, então bora lá pra Jundiaí. Olha quem acordou, gente, quem tá com carinha de sono também. Hoje eu coloquei todo mundo pra acordar cedo. A minha pose ali segurando o elevador pro Gabriel Vim. Gente, já cheguei aqui onde eu vou fazer as sobrancelhas, agora eu só tô procurando o boxer... Não sei nem se é assim que fala, o boxer, o cachorro, o Grazielli. Tô procurando só o... Como é que fala? Esse negócio aqui dela, sabe? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Só o espaço dela aqui. Então bora lá. Tcharam! Sobrancelha pronta, olha que coisa mais linda que ficou, gente. O que que vocês acharam? Eu venho aqui no estúdio da Jana, já gravei vídeo aqui pro canal, fazendo a sobrancelha, enfim. Resumidamente, ela trabalha aqui no Mercadão do Ferroviários. É um lugar de fácil acesso em Jundiaí. E ela também é especialista em micropigmentação e outros trabalhos, que eu tô deixando o Instagram dela aqui, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha. E a sobrancelha ficou assim. Gente, olha que diferença, né? Que diferença. Nossa, já recuperei minha dignidade, agora chegando na casa da minha sogra, eu arrumo o cabelo. Agora, eu vim aqui esperar o Gabriel, né, gente? Que ele vai vir me buscar. Já mandei mensais pra ele quando tava tirando a tintura, porque eu não fiz com rena, fiz com tintura. Eu gosto de mais natural. E eu tô experimentando a minha sobrancelha grossa. O que que vocês acharam? Pode ser sinceros aí. Vocês acharam que combinou a sobrancelha mais grossa ou eu afino da próxima vez, tá? Sim. Deixa eu esperar o Gabriel aqui. Olha que veio me buscar. E meus amores. Meu amorzinho da minha vida. E, gente, foi o que eu falei pra... Apesar que eu tô achando muito bonita, sim. Porque o Gabriel, ele falou assim, que ele acha mais bonita, mais fina. Mas é normal, porque é costume, né? A minha sobrancelha, quando sai a tintura, ela fica mais fina. Então, a gente é acostumado assim. Ainda mais eu, né, que faço sobrancelha de dois em dois meses. Mas... Eu achei que ficou linda também, assim. Ai, meu sonho de carro. Meu nome de Jesus, eu vou ter um desse um dia. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Ai, a pessoa vê o carro no vídeo, a placa ali e fala Ô, menina, tá doida? Quero direitos autorais. Mas, gente, que carro maravilhoso. Mas, enfim. Estamos indo buscar a minha sogra no serviço. Ela sai agora meio-dia. Agora são 11h40. Gente, deixa eu falar pra vocês outra coisinha também. Sobre o aniversário dos meninos de um ano. Eu não vou fazer festa, tá? Já pra adiantar. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento de quando a Luísa fez um ano. Que é uma coisa que eles não entendem ainda. Mas eu vou fazer o quê? Tipo o mês-versário, que a gente faz um bolinho pra não passar em branco. Eu vou fazer isso pros meninos. Cantar um parabéns. Fazer um almoço na casa da minha sogra. Ai, eu vou ver se ela vai fazer um bolo. Se não, eu compro. Ai, a gente vai fazer um bolinho. Cantar um parabéns. Acho que é a única pessoa de diferente, assim, que tá no nosso convívio. E o que vai lá vai ser a minha irmã Jéssica. Que eu mostrei vídeo no canal aqui com ela no ano novo, se eu não me engano. Da Luísa, de 3 aninhos. Que vai ser dia 3 de fevereiro. Também vou fazer um bolinho. A Luísa, ela já entende, né, gente? Que tá cantando parabéns pra ela. Que ela tá fazendo aniversário. Então, pra Luísa, eu vou fazer um bolo também, em casa. Pro pessoal de casa. Só que eu quero levar ela pra passear. É, não sei. Tô pensando em um parque aquático. Alguma coisa assim, sabe? Vou levar ela no shopping. Dar um dia de diversão pra ela. Mas eu quero também cantar um parabéns pra não passar em branco pra ela. E é isso, gente. Mas não vai ter festão nem nada no aniversário das crianças, tá bom? Só pra atualizar vocês. E o parabéns que a gente vai cantar pros meninos já vai ser amanhã, todo domingo. Porque eles fazem um aninho dia 18, segunda-feira. Aí, família. Tamo esperando minha mãe aqui. Viemos buscar ela no serviço dela. Você tinha falado isso já, amor? Já. Já, né? Então eu tô só reforçando aí, tá, família? Pedrinho, deixa eu contar pra vocês. Parece que apagou um fósforo na cabeça dele. A gente tá chamando ele de foguetinho, de bombinha. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tá dando pra enquadrar aí, amor? Não, tá focando na sua mão e não tá focando na sua mãe. Ai, que lindinha. Deixamos a minha sogra lá em casa, né? Com o Pedro e com a Luísa. Aí a gente veio buscar a Marmitex aqui, do lado da casa da minha sogra mesmo. Eu tô morrendo de fome, vocês não têm noção. Eu só comi uma banana desde que eu saí de casa. E vamos gravar pra vocês o vídeo Miguel sendo filho único por 30 minutos. É, Miguel sendo filho único. E aí, filho, como que você tá se sentindo? Filho único. Tá preocupado com o irmão. Gente, eu vim esperar aqui no carro com o Miguel e eu queria mostrar pra vocês esse doce. Esse doce chama palha italiana e é muito gostoso. Esse daqui é o segundo que eu tô comendo já. Ele tem uma bolachinha no meio. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. É uma bolacha. Hum, que delícia. A Marmitex chegou. Tô comendo tudo, né? Peguei uma de feijoada, uma de churrasco. E pra minha sogra, você pegou de quê? Frango grelhado. Mas era só pra mostrar, gente, esse doce porque eu nunca havia comido mesmo. Mas é muito gostoso. Tô dando pras crianças também já. Olha que delícia. Eu peguei feijoada e o Gabriel pegou churrasco, né? Carne de churrasco pra ele. E o da minha sogra tá aqui. Olha aí, família. Hora do cafezinho da tarde. Tô aqui comendo o meu pão com mortadela. Já tá acabando, no caso. E adivinhem só quem vai ser de janta hoje aqui na minha sogra. Ó, vou dar cinco segundos pra vocês adivinharem, hein? Olhando essas verduras, esses legumes. Filézinho de frango. Hoje vai ser sopinha, gente. Olha que delícia. E a gente já tá no cafezinho da tarde? Porque desde a hora do almoço, o que que acontece? Por quê, meus amores? Depois do almoço, foi todo mundo tirar um cochilo. Eu fui fazer os meninos dormir e acabei tirando um descanso também. Isso era uma hora, duas horas da tarde. A gente acordou às quatro. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não fui lá no evento que anunciaram a ganhadora do Vita Joias. E eu vou contar pra vocês também quem que foi a ganhadora. Mas eu não fui porque eu lá precisava de um acompanhante. E eu tinha dado o nome do Gabriel. Não tinha como ele ir porque ele tinha que ficar com as crianças. E eu ia ser a única que ia sem acompanhante. Então eu preferi não ir e ficar aqui com ele e com as crianças. Mas a ganhadora foi a Mari. A Mari Gimenez. Já falei pra vocês que mesmo que eu não tenha ganhado, sou muito grata pela oportunidade de participar. É uma experiência que a gente leva. E eu fiquei muito feliz por ela também. Mas eu queria muito ter mostrado pra vocês, mas infelizmente não deu. E outra coisa, agora que depois que eu terminar de tomar o meu café da tarde, eu vou ir buscar a decoração do aniversário desse menino. Vou ir buscar a decoraçãozinha. Então vocês já vão ter spoiler nesse vídeo da decoração do que vai ser, né? Espero que vocês gostem e não saiam desse vídeo, viu? Então eu vou terminar de tomar o café. A gente vai lá buscar e eu mostro pra vocês. Oi, gente! Estamos voltando pra Santa Bárbara. Já paramos aqui no Boa pra sacar dinheiro. O que acontece? Vamos comemorar o primeiro aninho dos meninos em casa mesmo, tá bom? Vamos fazer do jeitinho que vocês sempre acompanham. Fazer um bolinho, cantar parabéns. Pra não passar em branco esse primeiro aninho tão importante deles. Resolvemos fazer em casa mesmo, porque a minha sogra não tá muito boa. Ela tá meio agripada. Opa! E pra gente não incomodar, então a gente preferiu vir pra casa mesmo. Os meninos, eles estão no finzinho de gripe. Eu ia chamar meu pai, minhas irmãs. É perigoso passar pros outros também, né? O que é verdade. Então a gente vai fazer em casa mesmo. Gente, eu quero pedir mil e uma desculpas pra vocês. No começo desse vídeo eu falei que eu ia lá pro evento do Vita Joias. Acabou que não deu pra mim ir. Eu já expliquei o motivo. Eu tinha dado o nome do Gabriel como acompanhante e ele teve que ficar com as crianças. Eu não queria ir sozinha, né? Porque eu ia ser a única sem acompanhante. Então eu preferi ficar lá com ele, com as crianças. E eu já tava indo buscar a decoração pra mostrar pra vocês. Já que eu não mostrei a decoração, porque a gente não vai mais fazer na casa da minha sogra, eu vou contar do que vai ser a decoração, se a gente fizer em casa. Vai ser Dinobame, gente. Dinossauros bebê é a decoração. Coisa mais linda, eles já tem até a roupinha. E eu vou tentar achar a decoração em Santa Bárbara pra amanhã já. Caso a gente não ache, a gente vai ser em decoração mesmo. Só faz um gole em casa, que eu tá parabéns. Tenho certeza que vai ser muito especial. E é isso, gente. Estamos retornando pra casa. Então já vou ensaiar esse vídeo, porque não vai ser nada fora do normal. que vocês não vejam, né? Principalmente a gente chegando no apartamento. E é isso então, meus amores. Quero pedir desculpa novamente, tá? Agradecer por quem acompanhou até aqui. Mandar um super beijo pra vocês, família. Dizer que eu amo muito vocês e muito obrigada, viu? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Beijão, família. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like gostosinho. E até o próximo vídeo, família. É isso?